Oi pessoal tá jogando tô jogando aqui um CS cara tá um a um e o cara já deu aquela farmada e pegou a ser 80 então tá né ele tá dizendo que ele é bom né Opa peraí foi nem que eu preciso da capa o cara o jegão atirando da liga nada isso porque ele foi uma pouca vamos ver quanto que vai ser esse placar aqui que ele deu aquela famosa farpada pena que eu não peguei a farpada que ele deu velho eu não não gostei uma uma no cara no começo da partida já que é papar velho aí o cara tá com problema não tá não é assim que faça manhã assim que farpa beleza vai virar vídeo vai virar vídeo deixa o like aí galerinha cara deu aquela farpada mana já que ele quer passar então tá né bora lá bal balzinho aqui ó eu sou ruim de subir capa de perto mas vou dar essa chance já que tá três a um seu perder vai ficar três a três então bora lá galerinha você tá chegando no vídeo aí quer jogar comigo mano deixa seu ideia aí que a gente vai tá jogando aí a gente vai tá voltando olha o rapaz o cara virou pro play do nada rapaz vocês viram o cara virou pro play rapaz tomou like do nada o cara tava ruizão atirando de longe longe que nem um doido e agora virou pro play rapaz o que que a gente encontra nesse gladiadores hein galera comenta aí vocês também encontram esses caras assim os caras são ruim pra caramba e do nada os outros outros mapais após também tem um papel a agrupções do rão e atrapalho de atrapalha de atrapalho e aí Já foi, C Pois é, carinha Olha o farpadinho aí agora E agora ele Eu acho que ele vai pegar uma SMG Eu acho que ele vai pegar uma SMG Na esperança de tentar redimir Ele viu que ele tentou com a arma de um time Olha só Agora eu perdi duas, galera Eu pensei que ele ia pegar uma SMG Agora eu perdi duas Agora eu perdi duas Porque eu sou muito, muito Rui de deserto Eu sou muito ruim Eu faço umas cagadas de vez em quando Eu me sinto foda Eita, não é que eu tô bom Deixa o like, galerinha A partidinha rápida aí pra vocês Tô trazendo de volta aqui vídeos de Free Fire aqui no canal E tô pedindo fazer live aqui no canal, galera Então o que vocês acham? Eu faço live aqui nesse canal Ou fico só no canal secundário? Comenta aí Já tá dando essa força pra gente Tamo junto É nóis Valeu Fui Toma Já foi Já foi Já foi Eita Eita